Olá caros alunos, iniciamos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre Freud e sua perspectiva do inconsciente. A gente já viu em aulas anteriores, principalmente nas de epistemologia ou teoria do conhecimento, o papel da consciência no caso do sujeito que conhece. O homem é visto como o sujeito do conhecimento, entendido como uma atividade racional. Agora, Freud vai trazer um novo conceito que é o de inconsciente. Ele foi o criador da psicanálise. Ele vai dizer que existiram três feridas que atingiram o ser humano no seu narcisismo. O que é narcisismo? Narcisismo é só vocês lembrarem do mito de narciso, aquele cara que se apaixonou pela sua própria imagem. Pois é, essa bela imagem que o ser humano possuía de si mesmo, como um ser consciente, racional, e sempre se encantou com ela, ela vai cair por água abaixo. E eu já falei um pouquinho sobre isso quando eu falava sobre a questão da crise e da razão. Mas aqui a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre a psicanálise. Então, vamos lá. Freud vai falar que tem três feridas que vão atingir o ser humano. A primeira foi a que nos infligiu Copérnico ao provar que a Terra não estava no centro do universo e que os homens não eram o centro do mundo. Então, ou seja, a gente saiu lá de um geocentrismo, que considerava a Terra como centro do universo, para um heliocentrismo. A segunda, segundo ele, a segunda ferida foi causada por Darwin. Por quê? Darwin provou que os homens descendem de um primata e que são apenas um elo na evolução das espécies e não seres especiais criados por Deus para dominar a natureza. A terceira ferida foi causada pelo próprio Freud, segundo ele, com a psicanálise, ao mostrar que a consciência é a menor e a mais fraca parte da nossa vida psíquica. Ou seja, existe muita coisa submessa. É como se a gente olhasse o iceberg, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje, mas vamos falar um pouquinho sobre Freud. Quem foi Freud? Freud era um médico neurologista que estudava os distúrbios do sistema nervoso. Seguindo os profissionais da sua época, ele usava a hipnose e a sugestão no tratamento dos doentes mentais, mas ele se sentia satisfeito com os resultados obtidos. Então, enquanto ele trabalhava em Viena, ele soube do caso de uma paciente chamada Ana O, que apresentava sintomas de histeria, estúbios físicos sem causas físicas, pois eram manifestações de problemas psíquicos. E em seu relato, o médico Brauer vai contar a Freud que a paciente sugerira um método de tratamento no qual falaria sobre seus problemas diários, porque isso trazia alívio aos seus sintomas. Esse procedimento viria a ser chamado de método catártico, isto é, purificação da alma. Então, catarse é purificação. Então, seria uma ideia de purificar a alma, purificar a mente através da fala. Freud passou, então, a empregar esse procedimento com seus pacientes, em lugar da hipnose e da sugestão, e fazia com que o paciente relaxasse no divã e respondesse as suas perguntas. Uma paciente pediu-lhe que não a interrompesse com as perguntas, mas a deixasse falar espontaneamente. Então, a partir desse momento, Freud foi abandonando as perguntas, mas, de vez em quando, interrompia a paciente dizendo-lhe palavras soltas e pedia-lhe que falasse a primeira palavra que lhe viesse à cabeça a ouvir o que ele dissera. Posteriormente, Freud vai determinar esse procedimento de técnica de associação livre. Freud percebeu que a paciente reagia a certas palavras e não pronunciava aquela que lhe viera à cabeça, censurando-a por algum motivo ignorado por ela e por ele também. É lógico, se era inconsciente para ela, quanto mais para ele. Notou também que, depois de fazer a associação livre de palavras, a paciente ficava agitada e falava muito. Ele observou que, certas vezes, algumas palavras a faziam chorar sem motivo aparente, e, outras vezes, a faziam lembrar-se de fatos da infância ou a levavam a narrar um sonho que tiveram na noite anterior. Então, pela conversa e pelas relações da paciente, pelos sonhos narrados e pelas lembranças infantis, Freud descobriu que a vida consciente da sua paciente era determinada por uma vida inconsciente, que tanto ela como ele desconheciam. Então, ele compreendeu também que, somente interpretando as palavras, os sonhos, as lembranças e os gestos das pacientes, ele chegaria a essa vida inconsciente. Freud descobriu, finalmente, que os sintomas histéricos tinham três sinalidades. Então, ele vai começar a tratar os outros pacientes da mesma forma, e vai descobrindo que, embora, conscientemente, eles quisessem a cura, algo neles criava uma resistência inconsciente à cura. E a questão é, por quê? Por que eu vou criar uma resistência à cura? A resposta seria o seguinte, olha, porque os pacientes sentiam-se interiormente ameaçados por alguma coisa dolorosa e temida, algo que haviam penosamente esquecido e que não suportavam lembrar. Então, Freud vai descobrir que o esquecimento consciente operava simultaneamente de duas maneiras, como resistência à terapia e na forma da doença psíquica, pois o inconsciente não esquece e obriga o esquecido a reaparecer na forma de sintomas que se manifestam com maior intensidade nas doenças psíquicas. Desenvolvendo em outros pacientes e em si mesmo os estudos dos sintomas, dos esquecimentos, dos sonhos, das lembranças, Freud foi criando o que ele chamou de análise da vida psíquica. E aí, psicanálise. O objeto central dessa análise era o estudo do inconsciente e sua finalidade era a cura das perturbações e doenças mentais, as neuroses, tendo como método a interpretação e como instrumento a linguagem, tanto a linguagem verbal como a linguagem corporal, falada pelos sintomas e pelos gestos. É um conceito bem amplo, mas aqui só para a gente pincelar como que foi importante essa introdução de Freud para pensar o ser humano. Lógico que vão haver questionamentos posteriores de até filósofos como Sartre, que vai questionar essa ideia de inconsciente, mas é interessante a gente perceber como que é o papel de Freud ali naquele momento também, mostrando que existe muito mais a ser conhecido do ser humano, que ele não conhece nem mesmo a si mesmo, que era o principal ideal desde Sócrates, não era mesmo? Eu espero que tenha sido claro, é só um resumo. Se alguém tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, ou quiser que a gente faça algum acréscimo, na próxima aula a gente pode colocar. Muito obrigado, até a próxima aula.